Estamos de volta com o programa da Comunidade Você Pode Ligar 3307-3951 e 3307-3952 Essas são as linhas pra gente manter esse contato direto Que só você que tem do outro lado E o programa agora tem Já pensou? Então liga e participa do programa com a gente Agora vamos pra dica Pessoal, a Sky está sempre inovando pra manter vocês na frente, né? E agora, mais uma vez, ela traz uma opção incrível pra toda a sua família É o Sky pré-pago O mais novo jeito de ter Sky Com o Sky pré-pago, você tem uma seleção de canais com o melhor da programação São filmes, séries, desenhos, notícias culinária e muito mais São 48 canais entre abertos, pagos e rádios Que vão agradar todo mundo na sua casa E além desse monte de vantagens O Sky pré-pago ainda te surpreende no preço A partir de 10 vezes, de R$ 39,90 O equipamento é seu E já vem com 24 meses de programação Sky E depois desse tempo Você pode fazer recargas De pacotes de canais Quando quiser e puder Isso mesmo que você ouviu A partir de 10 parcelinhas de R$ 39,90 Para divertir sua família É a qualidade Sky Com toda a flexibilidade do pré-pago Viu só como o Sky pré-pago é bom Para a sua casa e para o seu bolso? Está esperando o quê, hein? Ligue agora para 3004-2990 Ou acesse skyprepago.com.br Sky pré-pago Um novo jeito de ter Sky Amaral, é contigo Obrigado, Marcelo Asmar São 11 horas e 35 minutos Neste momento Quero mandar um abraço especial Para todo mundo que nos assiste No Careiro da Várzea Representado pelo meu amigo Chico Que está bom Alô, seu Chico Está no almoço aí? Um abraço para o senhor Para a Luana Para o Alain E para a dona Lúcia Aliás, faz o seguinte, seu Chico Manda aquela selfie aí Desse almoço gostoso Olhando aí para o Paraná do Careiro Para o nosso belo Solimões Faz aquela selfie Manda para mim aí Que daqui a pouco eu exibo aqui Quero saber o que que tem De almoço hoje aí Para a família que está bom Que está assistindo o programa agora Direto do Careiro da Várzea Abraço especial para você Estou esperando a foto 11h35 Marcelo Asmar Sabe o que eu queria que você fizesse Antes da gente chamar esse destaque de polícia? Que você fosse junto com o meu amigo Rude Ali com a Rose Agora Não custa nada Apresenta a Rose ali Que está ali nos bastidores Agora O motivo pelo qual Vai logo lá, Marcinha Isso Beleza, pessoal Estou indo ali, viu? Que houve quase que você freia Porque aí eu me percebia Levanta, Rose Eu me percebia, Mara Eu quero passar na tua frente Não tem problema Essa aqui é a Rose Freitas Que trabalha lá perto da fábrica de cimento Tudo bom, Rose? Tudo Manda um oi para todo mundo em casa aí Ai, meu Deus Oi, gente Beijos Estou aqui, viu? Estou aqui, já Vocês achavam que eu não vinha, né, Rose? Eu estou aqui A Rose é uma das fãs do programa Assiste o programa todos os dias, né, Rose? E aí conversou comigo no Facebook lá Disse que queria vir aqui conhecer o Amaral, né? Isso Conhecer todo mundo Todo mundo, né, Rose? E aí, está gostando do programa? Muito E a Rose veio, viu, Mara? Olha, ela é uma Além de ser telespectadora assídua do programa Ela também é uma compradora assídua do jornal Olha aqui, ó Ela veio com o jornal agora aqui em mãos Trazendo aqui, olha Que bacana, hein? Que bacana Bacana, comprou onde? E, Rose? Terminal 5 Comprou no T5 Terminal 5, T5 Manda um abraço para o jornaleiro do T5 Marcial Asma, mas Rose Queria que tu falasse o seguinte Tu tem que mandar aquele beijo especial Para o vizinho, sabe? Aquele pessoal lá do lado da casa Aquele beijo de um coração explode Até aqueles que Até aqueles que tu não está se dando muito bem Sabe? Se tu mandar o alô aqui Eu te garanto que já vai te receber lá Com aquele sorrisão Manda ver aí Agora Mandar um beijo para o pessoal lá de casa Mas fala o nome Fala o nome Fala o nome Paola A filha da minha prima Para a minha tia Francisca Dona Francisca Beijo Beijo Lá para a fábrica de cimento, hein? Beijo Pessoa que está trabalhando lá no cimento Manda beijo de peixinho para eles também Vamos mandar um beijo de bandalzinho para eles Beijo para todo mundo que não perde um dia do programa da comunidade Está todo dia aqui, né, Rose? Eu aqui Está aqui, né, Rose? Está aí, Amaral? Sintam-se beijados Todos vocês Beijos, beijos E a Rose vai continuar aqui com a gente, viu, Amaral? Beleza, Marcia Lasmar Olha, eu gostei Eu gostei da presença do telespectador aqui Porque daqui a pouco o diretor Ivan Nascimento vai começar a capitanear uma verba Para a gente fazer aqui um estúdio maior e colocar um auditório, né, diretor? Fazer as vias do grande mestre Silvio Santos, né? Que tal? Programa de auditório, hein? Marcia Lasmar ia arrebentar num programa de auditório, hein, Marcia Lasmar? Não é um pulmão, né, Amaral? Olha, né, se a moda pega, diretor 11 horas, 38 minutos Você que está ligado com a gente em Iranduba Obrigado pela audiência Você que está ligadinho agora em Manakiri Você que está com a gente em Manacapuru também Vai acompanhar destaque de polícia Um assalto a uma joalheria no centro da capital amazonense É destaque nesse momento na tela do programa agora Os bandidos fugiram com mais de 100 mil reais em joias E são procurados pela polícia Na tela do programa da comunidade Destaque que você acompanha com a gente Solta aí, diretor O assalto foi por volta das nove e meia da manhã Na rua Guilherme Moreira Logo depois que a loja abriu Dois homens entraram e renderam os seis funcionários Os dois bandidos entraram de cara limpa e armados com pistolas Aqui dentro da joalheria Eles vieram direto nas joias mais valiosas Anéis de formatura Todos, aliança todas Cordões, pulseiras, todas O prejuízo foi de mais de 100 mil reais O pior é que as câmeras de segurança do local estão quebradas Para mim, felicidade, ontem deu um pane no sistema E eu chamei um técnico para consertá-lo Ficou de remontar hoje E nesse período ele vieram Mas a polícia vai utilizar as câmeras de lojas vizinhas Nesta imagem, os dois criminosos passam correndo com as joias na mão E também com uma bolsa O caso é investigado pela delegacia especializada em roubos e furtos Olha, eu não sei se é impressão minha, Marcelo Asmar Mas eles correm aqui exatamente com uma luva, me parece Pelas imagens das câmeras de segurança Eles passam correndo com luvas cirúrgicas nas mãos Exatamente, eu acredito, para não deixar impressões digitais Naquela parte de vitrine ali do balcão Não é isso mesmo? É isso mesmo, Marão Parece que são luvas cirúrgicas exatamente que eles utilizaram Para não deixar impressões digitais Agora, o que chama a atenção, Marcelo Asmar Ninguém aqui é policial Mas pela experiência que a gente tem em casos como esse Que a gente acaba exibindo aqui E que também acompanha o desenrolar, o desfecho do inquérito policial Eles já sabiam onde ir e de que maneira agir Ou seja, eles estudaram o perímetro Estudaram o local E de que maneira eles deveriam agir Porque, segundo o proprietário, eles vão exatamente onde estão as joias mais valiosas Eles não vão, eles não perdem tempo com outras áreas ali da joalheria Onde estão outras joias de menor valor Eles vão onde estão as mais valiosas Rapidamente agem E que infelicidade, né? O circuito interno de segurança não está funcionando exatamente em um dia como esse Isso precisa ser investigado Pode ter sido uma pane no sistema por conta da chuva de ontem Mas também pode ter sido algo proposital, né? De repente eles podem ter visto por onde passa a ligação de força De repente cortado durante a noite Enfim, as investigações estão andando Mas o tombo é grande O comerciante pegar um tombo desse De 100 mil reais É difícil de se levantar Nesse tempo de crise E então, como me lembra aqui O diretor Igor Nascimento É ainda mais complicado Resposta que precisa dar A delegacia especializada em roubos e furtos Marcia Amaral, sabe o que me chama a atenção aí? A gente já conversou aqui várias vezes Principalmente sobre bandidos que foram presos em ações de furto, de roubo E que saem andando, né? Caminhando aí como se nada tivesse acontecido Como se não tivesse aí acabado de ameaçar várias pessoas E roubar o patrimônio de trabalhadores De pessoas que estão ali na luta diária Para vencer essa crise E para sustentar as famílias que estão sob a sua guarda E eu digo as famílias Porque não é só a família do proprietário do empreendimento E do proprietário da empresa, não São todas as famílias dos empregados que ele mantém E que ele precisa pagar os salários Então a gente vê aí mais uma vez a ação de bandidos Que sem terror, sem medo, ousados Entram em plena luz do dia 9 horas e 49 minutos, 9h50 da manhã Numa joalheria, numa rua movimentadíssima Como essa que a gente acabou de mencionar aí E aí a gente traz essa situação toda Para mostrar como é que está a situação Infelizmente da segurança nesse momento No centro da cidade Numa ação rápida e que trouxe o prejuízo de 100 mil reais Agora é importante a gente mostrar aqui O que a gente tem aqui As imagens da parte de fora ali da joalheria A parte que eles estão passando Estão transitando ali Já serve como um prelúdio aí E um aviso para quem conhece essas pessoas Porque quem está vendo esses dois aqui andando Primeiro passa um aqui e depois passa o outro Quem vê esses dois aqui andando Caminhando aí depois de ter cometido esse assalto Sabe quem são os dois Sabe quem são esses dois autores Desse assalto que aconteceu ontem na joalheria Então é importante que nesse momento Faça a sua denúncia Identifique essas duas pessoas E denuncie pelo 181 Sabe por que é bom o 181? O 181 é um recurso de denúncia Que a polícia oferece Que a Secretaria de Segurança oferece Para os cidadãos Para que eles não sejam ameaçados Não sejam identificados E não se sintam receosos Em denunciar a criminalidade e a bandidagem E eu digo isso Porque a gente sabe que o cidadão de bem Ele muitas vezes é vítima de autores E de criminosos Que estão ali justamente para ameaçar Para coagir Para fazer com que o cidadão de bem Tenha medo em denunciar o que está errado E o 181 está aí Para poder te defender Defende o sigilo Não identifica quem está denunciando E acaba identificando Acaba reconhecendo aí Vários autores de crimes e delitos Como esses dois aqui Que são envolvidos nesse assalto à joalheria Que deu um prejuízo, meu filho De 100 mil reais É muito dinheiro, viu Amaral? Nesse tempo de crise é dinheiro demais Marcelas Maia Que não pode ficar nas mãos de bandidos Que ganham fácil Fácil Ameaçando as pessoas com armas E agindo dessa maneira De maneira sombria E também de maneira A usar até luva cirúrgica Para evitar que a impressão digital Fique ali na prateleira Ou fique ali no monstruário É uma ação orquestrada e organizada É um grupo criminoso Que precisa capitalizar E que viu aqui Algum tipo de vulnerabilidade Algum tipo de facilidade E foi exatamente por isso Que acabou agindo Essa dupla Que deve sim Não tenho dúvidas disso Essa dupla Que deve fazer parte De uma organização criminosa maior Que está na mira Das investigações Observe bem Está na mira Das investigações Da delegacia especializada Em roubos e furtos Que não deixa por menos Não deixa por menos 11h44 Márcia Lasmar Vamos em frente Amaral A gente vai trazer para você Agora informações atualizadas Sobre o caso Moa O caso na realidade Rafael Souza Conhecido na cidade Como foi chamado E ontem foi o julgamento Do ex-policial militar Moacir Jorge Moacir Jorge Pessoa da Costa Conhecido como Moa E que teria ajudado O então filho Do nosso político Wallace Souza Já falecido Rafael Souza Que está preso atualmente Esse que você vê aí nas imagens É o Moa Conhecido O Moa Moacir da Costa E ele foi condenado ontem A 12 anos de prisão Depois de 12 horas de julgamento Então o dia inteiro O julgamento acabou Já quase 7 horas da noite Você confere aí O Rafael Souza Que também foi chamado Para depor no processo Ele confessou O crime De ter matado O Cleomir Na época Que era um dos envolvidos No esquema De execuções da cidade E que levou o Rafael Souza A ser condenado O Cleomir Segundo aí Que é conhecido como Cleomir Bernardino Caçula Foi morto Por Rafael Souza Com a ajuda Do Moa Ele num primeiro momento Num primeiro julgamento Confessou o crime Disse para a delegada Para a juíza Desculpa Para a juíza Misa Telma Que é a juíza Do primeiro tribunal do júri Que é encarregada De gerenciar os trabalhos De julgamento do Moa No primeiro julgamento Ele disse Que realmente Havia assassinado O Cleomir O Caçula Junto com Rafael Souza Ele no primeiro julgamento Acabou sendo absolvido O Ministério Público Recorreu da decisão Dizendo que como que ele vai ser absolvido Se ele era um réu confesso Recorreu da decisão Houve um novo julgamento E nesse momento aí A gente traz para você aí Todo esse julgamento Com o resultado de 12 anos Por crime de homicídio Qualificado É importante que se diga isso Que nesse caso aí O homicídio foi doloso Qualificado Quando tem intenção de matar E piorado O crime Porque ele dificultou A defesa da vítima No caso O Caçula foi pego aí Desprevenido E aí acabou Sendo assassinado Esse é o resultado Do julgamento Do Moacir Cabe recurso ainda É importante que se diga isso Nesse segundo momento Do julgamento Ele negou Ele negou Que tenha confessado A autoria Para a juíza Misa Telma E ela ainda assim Considerando A confissão dele Em juízo Porque ele confessou Em juízo No primeiro julgamento Ela acabou Sentenciando aí 13 anos Do crime De homicídio 13 anos de prisão Porém descontou Um ano Por ele ser réu confesso Mesmo depois De ele ter dito aí Que desmentia E que realmente Ele não tinha Confessado o crime Esse é o resultado Rafael Souza Continua preso Rafael Souza Está cumprindo ainda A prisão dele E o Moa Agora vai cumprir Também Quando passar Para a vara De execuções penais Ele já está Sendo preso Também por causa Do envolvimento Com várias execuções E vários crimes Que estão sendo Andados Que estão em andamento A pena vai ser unificada Na vara de execuções penais E ele vai continuar Preso Amaral Por falar nesse assunto Marcelo Asmal Celso Alves Dos Santos Que é Exatamente Empeado Empeado Do Moa Acabou preso Em uma ação policial Que teve até tiroteio No Parque das Laranjeiras Na zona centro-sul Da capital Uma ação de combate Ao tráfico de drogas Depois de denúncias anônimas Que chegou a essa quantidade De entorpecentes aqui Uma droga avaliada Em pelo menos 500 mil reais Três pessoas foram presas Houve troca de tiros Com a polícia Dentre elas O Celso Alves Que é empeado Do Moa E que faz parte Observe bem De todas essas investigações Acabou sendo preso Ele A droga foi recuperada A droga estava em dois veículos No Parque das Laranjeiras Só que a Secretaria De Inteligência Acabou Tendo informações Que levavam ao grupo E principalmente Ao entorpecente E o resultado É que depois Da ação policial Que foi respondida A tiros Pelos bandidos Os três Acabaram presos E vão responder Por tráfico de drogas Observe bem Que sempre há Uma ligação ilícita E que a droga Está no meio De tudo isso Marcia Lasmar Amaral Sabe quando a gente vê Essas grandes apreensões Aí infelizmente A gente também tem Que trazer notícias Desses furtos Como esse da joalheria Que a gente trouxe hoje A gente tem a esperança De que Para que esses pequenos crimes Aí sejam aí Enfim Tirados Extintos da sociedade É esse o caminho Esse aqui é o caminho As apreensões de droga As prisões de traficantes De narcotraficantes De organizações criminosas Que se associam Para facilitar E viabilizar O tráfico de entorpecentes Quando a gente vê O trabalho Tanto da Secretaria De Segurança Pública Por meio Da Secretaria Executiva Adjunta De inteligência Trabalhando No deslinde De questões E fazendo Grandes apreensões De entorpecentes Como estas Que a gente vem acompanhando Desde o início do ano A gente tem a esperança De que vai chegar Um momento Em que a gente Não vai mais precisar Noticiar furtos Não vai mais Noticiar execuções Todos esses crimes Que se desdobram Que se desenrolam A partir do tráfico De entorpecentes Tirando essas pessoas Esses traficantes Que foram Esses três aqui Que foram presos E muitos outros Que a Secretaria De inteligência Vem fazendo As apreensões Junto com as investigações Civis Junto com os policiais Militares Que dão esse suporte Quando a gente Vê isso aqui A gente tem a esperança De que os outros crimes Vão ser extintos também Por que? Porque são desdobramentos Do tráfico de drogas Amaral 11 horas e 50 minutos Vamos direto a Parintins Com destaque de polícia Na tela do programa Agora Tadeu de Souza Traz os detalhes Pra gente Olá Tadeu Boa tarde Amaral Boa tarde Márcia Boa tarde a todos Estamos aqui Esperando é claro Concluir aí O programa de grande audiência Aqui em Parintins Que é o Agora Para a gente começar O nosso Agora Parintins Amaral A polícia apresentou Agora há pouco Aqui na terceira Delegacia Interativa De Parintins Um elemento Altamente perigoso Na verdade Amaral O que está acontecendo Aqui é o seguinte É uma onda de assaltos São vários elementos Imortes E esse era um Ele foi Ele entrou numa casa Para roubar um revólver Calibre 38 Vamos conferir o VT Raimundo José Marques Da Costa 36 anos Conhecido como Barata Foi preso Agora há pouco Aqui em Parintins Durante uma operação Conjunta Das Polícias Civil E Militar Após ter furtado De uma residência Na rua Raugóis Bairro de Palmares Zona Oeste da cidade Um revólver Calibre 38 Com quatro munições E mais mil reais Em espécie A arma foi encontrada Na residência De José Lúcio 27 anos No bairro Itaúna 2 Que entregou o revólver Para a polícia Lúcio foi conduzido Para o terceiro DIP Mas após ser ouvido Foi liberado Assim como Outro adolescente Que supostamente Estaria ajudando A esconder A arma de fogo Os delegados Bruno Fraga E Reinaldo Figueira Que estão investigando Esse caso Ainda não fizeram Nenhuma declaração Para a imprensa Agora Amaral Olha Eu não estou entendendo Algumas situações Que estão acontecendo Envolvendo o município De Parintins Só na noite De segunda-feira Só na noite De segunda-feira Foram 12 assaltos A mão armada Aqui em Parintins 12 assaltos A mão armada Para a nossa surpresa O comando de policiamento Do interior Transferiu Daqui Do nosso comando Aqui do batalhão Tupinambarana 15 policiais militares Para o município De Maués Ou seja Parintins Tem que dar conta De Nhamundá Barreirinha E Boa Vista Do Ramos E ainda Agora mais 15 policiais Volto com você Aí no estúdio Obrigado Tadeu de Souza As informações Direto de Parintins Informações Preocupantes Sabe por quê? Quando Tadeu de Souza Relata 12 assaltos A mão armada Nas últimas horas Em Parintins Ele também está dizendo Aqui por meio Dessa reportagem Que tem arma circulando Na cidade Que tem revólver Que tem pistola E que essas armas Não estão na mão da polícia Estão nas mãos De bandidos E enquanto esses bandidos Circulam com a arma A população tem que ficar presa Dentro de casa O comerciante tem que ficar Atrás das grades E para agravar ainda mais A situação de Parintins Se faz a transferência Não obstante A responsabilidade Que se tem O batalhão de Parintins O batalhão Tupinambarana Lá de Parintins Com os outros municípios Como bem falou Aqui o Tadeu de Souza Saem 15 policiais De Parintins As ruas Ficam desguarnecidas E o crime organizado Passa a atuar com facilidade É o que está acontecendo É bandido roubando arma De bandido Essa arma aqui Não é de policial Observe bem A arma que foi Apreendida com o bandido Não é de policial Ele encontrou essa arma Na casa de outra pessoa Que não tem porte de arma E que não era policial Está circulando Armamento em Parintins E a arma É o principal argumento Que o assaltante usa Na hora de ameaçar O cidadão de bem 12 assaltos A mão armada Em Parintins Relatou o Tadeu de Souza É insegurança Que precisa ser combatida 11h54 Você que nos assiste Em Parintins Obrigado pela audiência Lembrando que daqui a pouco Tem agora Parintins Com o Tadeu de Souza O Bucudão E um abraço especial Para o meu amigo Iziel Pimentel Alô Iziel Presta atenção Camarada Presta atenção Que pensão Não é fácil não Também da Chilindró Se liga aí Iziel 11h54 Você que está ligado Com a gente Obrigado pela audiência Fique esperto também Porque a Marcia Lasmar Está vindo aí E você sabe Com ela tem dica Tem recado Marcinha Amaral Agora eu quero falar De uma marca conhecida Em todo o Brasil E que está fazendo aniversário Olha só De 40 anos Pois é Há 40 anos Seu In É a vitamina C Mais prescrita pelos médicos E uma data importante assim Não pode passar em branco Não é verdade? É por isso Que Seu In Comemora esses 40 anos De sucesso Com uma redução de preço Na versão 1 grama efervescente Isso mesmo Seu In Efervescente 1 grama Agora está muito mais barato É muita economia gente Quem faz aniversário é Seu In Mas quem ganha é você Já para quem prefere A praticidade dos comprimidos Seu In Tem um comprimido De liberação prolongada Que mantém a vitamina C No organismo Por mais de 12 horas Olha que maravilha E mamães Para seus filhos A marca ainda conta Com Seu In Gotas Pensando especialmente Para elas Vem em uma embalagem Pet Que não quebra E é o mais prescrito Pelos pediatras Agora você já sabe Vitamina C Para toda a família Com 40 anos De tradição É Seu In A marca mais prescrita Pelos médicos Não use este medicamento Em caso de doenças graves Do Zins Se persistirem os sintomas O médico deverá ser consultado São 11 horas e 55 minutos Já já depois do intervalo O programa agora Traz para você A história de um casal Ligado pelo crime Com ele Outras duas pessoas Estão envolvidas Em um assalto A outro casal Só que de policiais civis Eles não imaginavam Que ia dar nisso aqui Os quatro estão presos E depois do intervalo A gente conta Os detalhes Desta história Para você que nos assiste 11h56 Até já Tchau 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 Tchau